Música Fala gente, beleza? Estamos aqui nesse vídeo pra vocês E bom, minha skin foi mudada como vocês viram no próximo vídeo No vídeo... Ok, bom, eu estou aqui com um servidor muito massa que eu acabei descobrindo aí pela internet E aqui o vídeo é muito legal Por quê? Olha só, tem minas, monte de minas Mina PVP, tem loja, tem plotme, tem patch Eu recomendo, então, esse servidor Minha skin ficou uma bosta, era DM, agora não sei quem que mudou Hackearam minha conta e não sei o que aconteceu, né? E bom, eu nem tenho patch, não sei o que que deu ali Mas estou zoando, eu amo esse servidor, muito massa, ok? Mina Lápis, vamos entrar aqui na Mina Lápis Tem quartzo, gente, quartzo na Mina Lápis Muito legal isso, gente Esse servidor aqui é muito massa Você pode vender as coisas que tu pega na Mina Pode craftar, pode fazer várias coisas como todos os outros servidores Mas esse aqui é um servidor muito legal E muito legal Aqui é PPP Off Arena Sem Lag Bom, se estiver lagando o vídeo, desculpa É por causa do memórdia das sombras aqui que eu estou usando Ok? Meu PC, como vocês podem ver, não é tão bom aí O quanto eu esperava do meu PC, né? Aqui estamos com Mina VIP Mina VIP Boss Estamos aqui com Mina Log E tem aqui também Mina... não, aqui é Pseu Parkour E aqui é o Pseu Pet O que é esse bloco de comando aqui? Legal, cara, eu nunca fui aqui É... Warp Para sugestões aí Para melhorar o servidor Ai, loguei aqui Meu internet é uma bosta Tem aqui Arena Floresta Várias arenas também Para quem ama PVP aí Arena End E Arena Sem Lag Como eu já disse antes para vocês Vamos voltar lá para o... Nossa, eu vou tirar o meu deus das sombras aqui, gente Para vocês não estão trabalhando Mas para mim está para caramba Bom Aqui está o Plot Me Plot, 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 plot Plot, plalalalote Foram construir casas E aí, é muito legal construir casa Porque eu amo Barbie Brincadeira Brincadeira Aqui tem a loja para comprar armaduras Para PVP Opa, largou Aqui tem vários Youtuber Kings Ele é um Youtuber Também sou Youtuber Eu queria ficar ali nesse lugar Por favor, deixa eu ficar ali Por favor Tá, brincadeira Aqui tem o Coordenador Diretor O diretor é bagatão O diretor Deixa eu te beijar Acabar, você desoa, cara Ajudante, divulgador E outro Youtuber aqui Naruto Play Que eu conheço Ele é um Youtuber mesmo Naruto Naruto é... Eita E aqui está repetindo os loquinhos Então, gente Obrigado aí por assistir o vídeo Opa, estou lagado hoje Deixa seu like Ajuda bastante aí Divulga o vídeo Compartilha Deixa seu like Eu gosto de você, gente Então O servidor O servidor está na descrição Aí do vídeo Obrigado E... Vou me derar Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.